TV Divirta-se Jornal Estado com Joana Clemente e Romulo Menezes do IPRED aqui no lançamento do Fortaleza Restaurante Wiki. Tudo bom, pessoal? Tudo ótimo. É uma alegria poder falar com vocês do Estado. Joana, eu queria que você falasse um pouquinho da história do IPRED, que é uma instituição importantíssima no Ceará, que atende a crianças, pessoas que sofrem da desnutrição, sofrem de problemas sociais. Que vocês contassem um pouquinho do que é o IPRED, para quem não conhece, e também dessa parceria com o Fortaleza Restaurante Wiki. Isso, o IPRED é uma instituição de serviços lucrativos que atende mais de mil crianças em vulnerabilidade social, 600 autistas, e isso tudo só é possível graças ao trabalho que a gente faz com as famílias. É por meio da maior ferramenta de todas, que é a mulher, que a gente alcança essa transformação social. O Restaurante Wiki é uma grande oportunidade de a gente fazer um movimento solidário. Um movimento onde eu, que tenho condições de acessar bons restaurantes da cidade, a um preço super acessível, ainda exercer a solidariedade e a cidadania, ajudando aqueles que não podem comer. Venha você também ajudar o IPRED, contribuindo com esse movimento social e conhecendo nossos restaurantes. Uma grande parceria e também importantíssimo ajudar o IPRED. Queria que você falasse, Romulo, né? Isso. Acertei o nome. Romulo, me fala quantos anos existe o IPRED e como funciona a instituição? Bem, são mais de 36 anos que nós temos de existência do IPRED. O IPRED realmente tem um papel fundamental na cidade de Fortaleza, onde nós acolhemos a criança e principalmente a família. Se vocês chegarem lá e forem conhecer a nossa instituição, realmente é um local tão lindo, tão maravilhoso, tão belo, de tantos sonhos, aonde a gente sempre tem o costume de dizer que a criança é a porta de entrada, mas a família é a porta de saída, né? Verdade. Então, assim, nós ficamos muito felizes com tantos projetos que nós temos executados aqui na cidade de Fortaleza. E vou convidar vocês a poderem conhecer um pouco mais a nossa instituição. Pois é, eu queria que a querida Joana informasse as redes sociais do IPRED, como é que a gente pode obter informações. E também existe um valor a ser destinado dos restaurantes? Explica essa parceria. É, cada vez que você consumir um prato pelo Restaurante Week, durante um período dessa campanha tão linda, botando dois reais na conta, que é nada, você vai estar ajudando a alimentar muitas famílias. Siga o IPRED, IPRED oficial no Instagram, nosso site www.ipred.org.br. entre em contato com a gente e vem fazer parte desse grande movimento. É um grande movimento que ajuda muita gente. Gente, participem. Obrigado, queridos do IPRED. Muito sucesso nas ações que movimentam essa causa social tão importante do nosso Ceará. Obrigada. TV Divirta-se. Jornal Estado aqui, direto do MESI.